E aí galera, beleza? Megas aqui para mais um vídeo para vocês e hoje eu tenho um vídeo rápido para não ficar sem vídeo hoje, hoje que eu tô gravando isso é na sexta, dia 19 e caras, é o seguinte, eu prestei um vestibular no mês passado e isso é a primeira notícia, claro, deixa eu ir abrindo meu PC aqui eu prestei um vestibular e eu passei então agora eu tô feliz porque eu vou começar a fazer faculdade isso vai interferir no que para vocês? Vão ter menos vídeos, né? A vergonha de vídeos não vai poder continuar a mesma, eu acho vai acabar diminuindo o número de vídeos porém, eu vou estar fazendo um bagulho legal, então fiquem felizes por mim, tá? Aí é o seguinte, tem uma surpresa para vocês, vocês já devem ter visto ali de fundo a iluminação disso vai estar uma bosta porque tá chovendo lá fora e a luz no meu quarto ficou horrível no meu celular ó, tô de cara pra ela, mas se eu ficar assim, provavelmente vocês devem estar me vendo ruim porém, tem aqui um unboxing pra fazer pra vocês hoje disso aqui, yes! bom, conjuntinho aqui que eu ganhei, né? vamos lá, hoje eu tô sozinho, não posso fazer com alguém então vamos fazer um unboxing aqui, já tinha deixado cortadinho aqui a caixa do jogo primeiro a gente vai abrir o jogo, tem o Infamous aqui pro Play 3 eu comprei o Play 3, eu comprei o Play 3, e eu fui pegar com os jogos do Infamous, né? aqui ó beleza, aí eu tenho um voucher aqui de algum rolê, né? aqui do lado, que eu acho que não... enfim, não é importante e aqui temos o Infamous 1 e o Infamous 2, né? pra Play 3 é um exclusivo dizem que é muito bom e eu quero jogar porque é exclusivo eu comprei um Play 3 pelos exclusivos dele, né? ó, aqui tá a parte de trás do... do jogo então esse é o Infamous, pra quem não conhece é um jogo aí de meio de aventura e tal com uns elementos bem legais de... 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 de briga e tal, né? agora a gente tem aqui o Play 3 é o Play 3 Slim essa coisa horrorosa, é muito feio eu acho horrível esse Play 3 porém o único que existe aqui, ó ele tem 250 dicas de memória também fiz um unboxing aqui maroto, muito rápido dele porque eu tenho horário do programa disso aqui eu tenho que sair pra um compromisso aqui ó, a gente abre aqui o rolê da garantia que eu vou manter em algum lugar aqui que se eu abro a gente já tem de cara, de cara, de cara o controle e mais uns rolês ali de dados para o novo sistema não, não me interessa porque eu não tenho um Play 3 já, né? aqui ó, já temos o controle do Play 3 eu... eu gostei do controle, eu gosto de controle assim tá? um controle oficial do Playstation deve ser bom os botões deles são macios tá? e o melhor dele é que ele não é estilo Play 2 ó, os L2 e R2 ó, são gatilhos realmente e eu gostei muito disso, ó esses são gatilhos, estilos de Xbox eu não sabia disso então esse é o controle, tá? controle clássico eu ainda prefiro o controle do Xbox perfeitamente, tá? mas esse controle aqui também é bem legal e eu gostei do fato dele ter gatilhos aqui né? muito interessante manter ele aqui do lado agora a gente abre aqui e aqui dentro temos o produto propriamente dito mas antes da gente abrir ele eu vou abrir de novo aqui essa caixa porque ele vem com um cabo isso é ridículo ele vem com um cabo AV ele não vem com o HDMI o Play 3 não vem legal isso, né? e aí você não pode jogar numa TV em HD e nem assistir Blu-rays em HD mas ó aqui temos um cabo AV certo? normal e aí junto aqui temos cabo da tomada da fonte, né? um cabo USB normal não tava aparecendo esse é o cabo da tomada esse cabo USB normal acho que a gente não tem aquela fonte grandona né? não aqui temos tá muito escuro vocês não tão vendo mas aqui temos um bagulho da garantia da loja que seja e aqui temos o manual do usuário aquela coisa que você tem e você nunca vai ler, né? o guia de início rápido aqui e temos também um cabo HDMI né? que eu comprei também junto aqui porque porque o Play 3 não vem com cabo HDMI, né? se a gente abrir aqui ele ele é um cabo grande tá? ele é reforçado em pano né? ele é de tecido ó dá pra vocês verem e é isso agora acho que a gente já destrinchou a caixa olha a bagunça aqui tá a minha cama a gente vai abrir o Play 3 propriamente dito que tá não, não tá de ponta cabeça carai ah, ele tá aberto eu acho, né? ele tá aberto tá vamos então descolar aqui descolar aqui desse lado também né? e aqui embaixo eu acho que fica a outra ah, aqui ó a gente descola e aqui está o Play 3 né? vocês não estão vendo mas ó vou tirar aqui uma fitinha e aqui é ué? ah tá, fechou e aqui é o rolê deixa eu pôr ele no pé do sol aqui pra vocês verem ó PS3 tá? deixa eu segurar ele aqui mas de boas aqui ó Sony Playstation 3 com a parte de cima essa parte horrorosa né? que pra você abrir aqui ó pra você abrir você puxa ela pro lado isso é muito muito bizarro tem um eu acho que esse estilo do Play 3 me lembra um videogame antigo estilão tipo Atari tá ligado? aqui as entradas dele que não é nada demais um cabo de rede um cabo HDMI o cabo AV e o cabo de força mas é isso galera um unboxing rapidão do Play 3D pra vocês esse aqui é meu novo brinquedo vou poder brincar muito com o Play 3 agora vou criar uma PSN quando eu criar vai tá na descrição quem quiser me adicionar tá? ahm claro a gente pode jogar e tal por enquanto só tem o Enfamous né? o Enfamous 1 e 2 não sei se tem multiplayer eu acredito que não mas se tiver ou quando eu tiver um jogo com multiplayer eu estarei jogando aí com vocês com certeza sempre que possível beleza? então quem quiser quem tiver PSN quiser me adicionar vou criar e aí vai tá na descrição quando eu criar tá? porque por enquanto não tenho mal mal abrir ele então vou terminar logo pra eu parar esse vídeo ainda hoje muito obrigado galera se gostou deixa o joinha se possível um favorito pensa que isso aqui é um coração pela metade completa ele assim favorito aqui pra nós comentários também desculpem um pouco científicado meio assim mas é porque eu tenho mesmo que sair e eu queria mostrar logo essa beleza pra vocês e pôr ela pra funcionar muito obrigado galera falou e até os próximos vídeos tchau e amanhã tem Magic tchau tchau